Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É Deus que nos reúne como seus filhos para que juntos possamos nos alimentar da sua palavra. Palavra de Deus que são palavras de vida eterna. Por isso eu quero convidar você, vamos juntos, nos colocar em torno da palavra para meditá-la, ruminá-la e deixar que a palavra de Deus ilumine o nosso coração, ilumine toda a nossa vida. Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu servo, Senhor. Eu me coloco diante da tua presença, eu me coloco diante da tua bondade e invoco, Senhor, a tua verdade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ilumina-me, Senhor. Ilumina-me pela tua palavra, ilumina meu coração, dê uma direção, Senhor, para toda a minha vida. É a tua palavra que eu quero viver, é a tua palavra que eu quero praticar. É por isso que eu peço a graça do teu Santo Espírito para que ele ilumine, conduza e direcione todos os meus passos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muita paz, muita luz, muita ternura de Deus no seu coração. Nós vamos meditar a palavra de Deus que vem ao nosso encontro aqui no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E o nosso programa hoje, nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, anote aí no seu caderno, na sua agenda, no seu diário espiritual, que é importante que o façamos para a gente ter uma segmentação na meditação da palavra de Deus. Então, Lucas 16, de 14 a 18. Que beleza, é a palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Lucas 16, de 14 a 18. É assim que a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Veja, os fariseus, eu quero chamar a atenção desse versículo 14, porque os fariseus eram pessoas estritamente religiosas e muito religiosas. Talvez a gente muitas vezes confunda os fariseus como se eles fossem um grupo qualquer e eles não são um grupo qualquer, um grupo muito influente. A principal característica dos fariseus é o zelo pela religião, é a prática religiosa, a lei estrita. Gaudíssimo, orações longas, ocupar primeiros lugares, pegar a lei religiosa na letra e observar a letra. Só que eles eram amigos do dinheiro, gostavam muito do dinheiro. Mas, irmãos, Jesus concluiu o versículo anterior, que é o 13, dizendo que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O pecado religioso de ontem, de hoje, e vai ser de amanhã também, é nós queremos usar Deus, muitas vezes instrumentalizar Deus, a serviço da minha ganância, da minha sede, fome de dinheiro. Porque o dinheiro é o que manda no mundo em que estamos. Nós usarmos a religião em favor do Deus dinheiro, que é o Deus desse mundo. Jesus explicou na passagem anterior que o dinheiro que é injusto deve estar a serviço do bem, da justiça, da verdade. E nós não podemos religiosamente sermos amigos do dinheiro. Os fariseus eram amigos do dinheiro e, por isso, que eles zombavam de Jesus. Esse amigo do dinheiro é zombar de Jesus. Quando a gente se torna amigo do dinheiro, o dinheiro nos instrumentaliza e vivemos em função dele. E aí Jesus respondeu, Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é sublime para os homens é abominável para Deus. Reciclo 15, marca na sua Bíblia, Reciclo 15, O que parece ser sublime para os homens. Para os homens, o que é sublime? A aparência, o tá bem, o belo. E os fariseus faziam isso, eles procuravam agradarem, serem os melhores. Então tinha aquele papo religioso, eles tinham muita lábia, falavam bem, falavam bonito. Tinha sermão para tudo. Mas, no fundo, viu a hipocrisia religiosa. Porque o apego principal e fundamental era ao Deus dinheiro. Por isso, Jesus continua dizendo, A lei e os profetas vigoraram até João. Aqui João se refere a João Batista. Foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo. João é essa ponte. Então, quem estava apegado à lei e aos profetas, tudo era a lei e os profetas, a lei e os profetas, até João tudo bem. Mas João abriu os olhos. Eu estou aqui abrindo mais ainda. Mas, a partir de João, o reino de Deus foi anunciado. E cada um se esforça para entrar nele. Para entrar onde? No reino de Deus. Sem esforço, não se entra. Não se entra no reino de Deus apenas apegando à lei, a tradições. Não se entra no reino dos céus apenas dizendo, Olha, eu pratico isso, eu pratico aquilo. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Se não há um rompimento. Por isso que a palavra aqui é esforço, de força. O outro evangelho que usa essa mesma passagem vai dizer que o reino dos céus é dos violentos. E é só quem o faz e o conquista. E é que a violência que se refere é o esforço da vida interior para nós disciplinarmos a vontade, os apetites. E aqui o apetite pelo dinheiro, o apetite em ter, enriquecer-se sempre mais, em acumular-se sempre mais, é o grande apetite da vida humana. E é preciso, então, esforço para que não sirvamos esse apetite, mas para entrarmos no reino dos céus. Por isso, o versículo 16 também é um princípio para nós. Que princípio é esse? O reino de Deus é anunciado e é preciso se esforçar para nele entrar. E aí o versículo 17, ainda outro princípio. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair uma só vírgula da lei. Não! A lei não vai mudar, ela continua sendo a lei. O que tem que mudar é o coração. Vejam, não tem nada que mudar a lei, a letra da palavra, o que tem que mudar e converter é o nosso coração para nos voltarmos ao espírito da lei. E aí Jesus dá uma outra lição, já parte para outra direção, versículo 18. Todo aquele que repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério. E quem se casa com uma que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Talvez a gente vá logo para o extremismo da compreensão, mas é importante compreender que o homem, na lei judaica, estava acima muitas vezes da lei e a lei o protegia. Então eu estou desgostoso com essa mulher, eu não quero mais ela, então eu repudio ela e vou querer outra. Não! Há motivos que pode levar? Sim, o homem é separar-se da mulher. Há motivos. Há situações muito específicas para isso. Agora, repudiar por repudiar? Simplesmente porque você já está noutra? Simplesmente porque você está olhando a mulher como se ela fosse uma mercadoria? Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais? Não! Deus não permite que se faça isso com nenhum dos seus filhos, com nenhuma das suas filhas, não! Não! O casamento não é negócio, o casamento não é comércio, o ser humano não é instrumento comercial, quanto mais coisa descartável. Então, não é eu não estou com a pessoa até onde eu uso, abuso, até onde eu gosto e depois desgosto. Não! É por isso que a palavra está sendo clara, todo o que repudia, simplesmente a mulher para se casar com outra, vai viver o adultério. Não é porque agora eu estou sem, que eu já posso... Não! Eu preciso, na verdade, assumir a seriedade do que significa compromisso com o outro. E, simplesmente, quem se casa com a mulher que foi repudiada pelo marido também comete adultério, porque essa mulher ainda está unida ao outro. Enquanto não houve uma... aqui uma... um aprofundamento da situação, um esclarecimento da situação. Também, de repente, ele foi um casamento nulo, não houve... Ok! Então, a gente precisa... não pode simplificar e olhar simplesmente assim, de forma descartável, seja o homem, seja a mulher. É dessa forma que Deus nos olha, nem nos criou. E, por isso, é preciso ter respeito para com a criatura humana, seja o homem, seja a mulher. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido padre Antônio Xavier. A pericope que hoje nós estamos estudando continua a anterior, onde Jesus falava que é impossível servir a Deus e ao dinheiro e usava, inclusive, para dinheiro, por isso aparece na Bíblia sempre com D maiúsculo, a palavra mamon, que era considerado exatamente o Deus do dinheiro, né? E sempre esse sentido de que o dinheiro era meio que divinizado, meio que símbolo de coisas assim. As culturas antigas pensavam assim. Mesmo a palavra fortuna, no passado, fortuna significava sorte, como é o caso também ainda em algumas línguas como o italiano. E isso quer dizer que era fruto de uma divindade que daria, então, sorte à pessoa. Essas coisas todas que ali eram colocadas. E aqui, por isso, Jesus diz desse jeito. É impossível servir a Deus e mamam. Ou seja, é impossível servir a Deus de quem se recebe dons e mamam de quem se recebe dinheiro. E coloca o dinheiro, inclusive, em uma situação, entre aspas, não muito bem vista, né? E aqui o sentido é bem claro quando os fariseus debocham de Jesus por ele dizer esse tipo de coisa. Porque os fariseus tinham a ideia de ter dinheiro, de terem uma vida boa, de terem umas coisas bem assim acertadas. E por isso até exploravam, volta e meia, o próprio povo naquela cobrança de impostos que tinha que se fazer por tempo, ficavam com a outra moedinha por conta deles, né? Na verdade, o imposto era meia moeda, ficavam com a outra meia moeda e isso era o imposto que sobrava na mão deles também para as coisas que tocavam. Uma coisa muito estranha, muito ruim até. Mas aqui Jesus está conceituando algo muito importante. O dinheiro simboliza não exatamente o dinheiro, mas a posse, o poder, a possibilidade de verdade de se ter coisas. E o dinheiro, ele funciona sempre como algo que vai saciar esse desejo de ter, esse desejo de posse, o desejo de ter condições de decidir, quem tem muito dinheiro é quem decide como que funcionam as coisas. Tudo isso tem sempre muita coisa a ver com o nosso mundo também. E aqui a única coisa que ele coloca de maneira bem clara é que a gente precisa ser moderado. Jesus não fala contra o dinheiro, diz inclusive de usar o dinheiro iníquo, ver essa característica do dinheiro, dizer o dinheiro não tem uma origem muito boa mesmo, mas usar o dinheiro iníquo para fazer amigos, de dizer para a gente o seguinte, o grande problema é o apego, o grande problema é transformar o dinheiro, essas coisas todas, na meta da vida da gente, ao invés de querermos tê-lo para que possamos proporcionar uma vida boa a outras pessoas e também viver uma vida melhor, que isso é tudo justo, o operário é digno do seu salário, a pessoa quer ter muito, acumula, e tem gente que tem dinheiro no bolso e não tem nem coragem sequer de comer direito, de vestir direito, porque para ela aquele dinheiro é mais importante do que as coisas. E não é assim que funciona. Por isso sempre muito cuidado, o dinheiro ele é sempre muito sedutor, mas a gente precisa sempre ter dentro da gente aquilo que é a saciedade, de perceber que quando a gente já tem o que nos basta, deveríamos já estar satisfeitos, que não quer dizer que a gente não possa lutar para ter mais, mas deveríamos lutar e esse mais reverter inclusive em caridade. Senhor, não me deixe ser amigo do dinheiro, não me deixe Senhor seduzir-me pelo Deus desse mundo, mas dá-me a graça de saber usar os bens, o dinheiro e o que esse mundo tem para construir amor, para construir fraternidade, mas para, sobretudo, para viver na Tua verdade. Senhor, dá-me a graça de viver uma religião autêntica, onde eu possa, com todo o meu esforço de alma e do coração conquistar o Teu reino a cada dia. Não, não me deixe seduzir pelas facilidades que esse mundo dá, oferece, mas dá-me a graça da fidelidade à Tua palavra, Senhor. Ao Teu nome o poder, ao Teu nome a honra, ao Teu nome a glória para sempre, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que beleza é a palavra do Senhor, do nosso Deus, luz para os nossos passos, direção para a nossa vida. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia. no meu dia. Música Música